É isso aí galera, agora vamos para a segunda parte do vídeo, vamos embora com Deus para a minha cidade Bom sucesso Bom sucesso Minas Gerais aí, tá aí o meu primo Júlio aí né, vamos Vamos visitar meu pai E vem com nós aí Deus nos proteja no percurso Tanto na ida quanto na vinda, vamos embora amanhã Olha galera, como eu havia dito para vocês aí ó O velocímetro dessa moto aí, ele é analógico, então ele funciona só quando quer E todas as Kawasaki Ninja 250 tem esse problema crônico aí viu E aí E aí E aí E aí E aí a calô que bonita cara nossa que lenda lenda mesmo a calô que bonita cara A CIDADE NO BRASIL 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 A MÁRIO A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, galera, que linda que tá a lua, cara. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, aqui já estamos dentro de Jacir, viu? A cidade é pequena. Estamos quase saindo dela também. Geralmente, eu gosto de passar pela rua principal. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera. tá funcionando só o contagiro e o marcador de temperatura o velocímetro ele é como eu havia dito ele funciona quando ele quer tem que ver mais pra frente o que a gente consegue fazer aí pra tá solucionando esse problema aí olha aí que linda a paisagem da lua cara olha aí que linda pensa pela represa mesmo linda 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 mesmo cara vocês passaram a camada de asfalto ali por cima eu tô enganado aí caramba o problema pra mim é isso aí eu não sei que velocidade que eu tô meu painel tá complicado o cara passar bem devagarzinho mesmo que porque e infelizmente eu não sei a que velocidade que eu tô e ele não tá funcionando também parece né mas tá mais gente o óleo que eu quero na pescada É o maior perigo, cara O veículo aí, nesse caso Nessa situação aí Pra ele virar Ele teria que jogar pro acostamento No lado direito Pra depois ele jogar Pro lado esquerdo Muitos acidentes acontecem Dessa forma aí Inclusive muitos Podem ser até Fatais, pra falar a verdade Pra vocês aí Tchau 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 Tchau, tchau. Caramba, esse capacete faz muito barulho morrido, cara. Meu Deus do céu. Aqui eu não vou poder transitar com o farol alto, porque se eu transitar com o farol alto aqui eu vou ofuscar a visão aí do condutor que tá seguindo a minha frente aí, que é meu primo aqui. E por causa de que? Não sei se ele vai tá olhado no retrovisor, mas a luz bate no retrovisor e reflete na visão do piloto. Então assim, o ideal é a gente ir com o farol baixo, né? E quando for cruzamento de veículo aí.